Tá com saudade do beijo gostou Sentir o seu corpo no meio Namora à distância, dá muita saudade Se tu me ama, mudar de cidade Prova que me ama Arruma a mala e vem-se embora Joga a mão pra cima e diz o quê? Pega, pega, vai! É, cara, para e vem, é, cara, para e vem Vou ver se juntar com o seu neném É, cara, para e vem, é, cara, para e vem Cuida de mim, que eu cuido de ti também Pega, vai! É, cara, para e vem! É nome de camarote, shows, acertei, produções e... Padangue, promoção! Padangue! Safadão! Namora à distância, dá muita saudade Tá demais! Pois vida! Pega o Guanabara e vem! Demora não! Tá com saudade do beijo gostoso Sentir o seu corpo no meu Namora à distância, dá muita saudade Se tu me ama mudar de cidade Prova e me ama Arruma a bala e vem-se embora Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Vem se juntar com o seu neném Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Cuida de mim, eu cuido de ti também Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Vem se juntar com o seu neném Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Vem se juntar com o seu neném Há uma ponte pra nós dois em algum lugar Quando um homem e mulher se tocam do olhar Não há força que os separe Há uma porta onde nós dois vai ter que abrir Há um beijo que ninguém vai impedir Não vai Quando um homem e mulher se deixam levar Não é fácil viver Mas... Há uma estação Onde o trem tem que parar Tô na contramão Esperando pra voltar Pra poder seguir Sem limites pra sonhar Pois é só vazio E se pode inventar o amor Essa daqui tem história 92FM Há uma chance A gente se encontrar Há uma ponte pra mais dois em algum lugar Quando um homem e mulher Se tocam do olhar Há uma força que os separe Há uma porta onde nós dois vai ter que abrir Há um beijo que ninguém vai impedir Não vai Quando um homem e mulher se deixam levar É fácil viver É fácil viver Mas... Há uma estação Onde o trem tem que parar Tô na contramão Te esperando pra voltar Pra poder seguir Sem limites pra sonhar Pois é só vazio E se pode inventar O amor O amor Vou acertar O amor O amor É bom demais Marquinhos e mesmo Fernando Pizarre O Grito de Guerra 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 Mário O Grito de Guerra 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 O Grito de Guerra